É impossível manifestar riqueza se você não se livrou do lixo que está acumulado na sua mente. Basta pensar na sua mente como um computador. Caso ele esteja cheio de arquivos inúteis ou mesmo vírus, vai chegar num ponto em que você não vai mais conseguir usá-lo para rodar os programas que você precisa. Ele vai estar cheio demais e muito pesado para rodar com perfeição. Você precisa então fazer uma limpeza na memória do seu computador para excluir os arquivos que não servem para nada e poder instalar os programas úteis que você precisa. Da mesma forma, você precisa jogar fora o lixo que está na sua mente e que te impede de prosperar. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou dizer que lixo é esse para te explicar como você pode mudar a sua vida. E eu te convido a se inscrever no canal porque eu estou fazendo uma série de vídeos sobre os segredos da mente milionária para destravar a sua vida financeira e trazer abundância e liberdade. Antes de mais nada, deixa eu fazer uma pergunta. De onde vêm os seus pensamentos? Por que você pensa o que você pensa? Os seus pensamentos têm origem na sua programação passada ou no seu condicionamento. Somos condicionados a pensar o que pensamos desde a nossa primeira infância. O seu condicionamento determina todos os pensamentos que surgem na sua mente. A sua programação conduz aos seus pensamentos. Os seus pensamentos conduzem aos seus sentimentos. Os seus sentimentos conduzem às suas ações. E as suas ações conduzem aos seus resultados. Mudando a programação, você dá o primeiro passo para modificar os seus resultados. O condicionamento se estabelece de três maneiras principais. A primeira delas é a programação verbal, que é o que você ouvia quando era criança. A segunda são os exemplos que você teve, como pai e mãe. E a terceira são episódios específicos, que foram experiências que você teve quando era criança. Tudo isso moldou as suas crenças sobre o dinheiro e ficou alojado no seu subconsciente. Para tornar-se rico é muito importante que você entenda os três aspectos do condicionamento. Então eu vou analisar cada um deles mais a fundo, porque aí depois você pode recondicionar sua mente para obter riqueza e sucesso. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a primeira influência sobre o seu condicionamento, que é a programação verbal. E nos próximos vídeos aqui do canal eu vou falar sobre as outras duas influências. Então acompanhe a sequência para pegar todo o raciocínio. A primeira forma de condicionamento é a programação verbal, ou seja, aquilo que você ouvia quando era criança. Na sua infância, quais eram as frases que você ouvia a respeito de dinheiro, riqueza e pessoas ricas? A maioria de nós ouvia frases negativas, como O dinheiro é a fonte de todo mal, você deve guardar para os dias ruins, os ricos são gananciosos, os ricos são desonestos, você só enriquece se for através de crimes, você tem que dar duro para ganhar dinheiro, não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo. Dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro corrompe as pessoas. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando você queria comprar algo de maior valor, talvez você tenha ouvido, Isso não é para o nosso bico, nós não podemos comprar porque nós não somos ricos, nós não temos dinheiro. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor comenta que quando ele era criança e pedia dinheiro, o pai dele respondia aos gritos, Você acha que eu sou feito de dinheiro? E aí o autor conta que ele ria e ele dizia assim, até que seria bom, aí eu poderia pegar um braço ou uma perna. Mas o pai dele não via a menor graça. O que acontece é que todas as frases que você ouviu sobre dinheiro quando era criança permanecem no seu subconsciente, como parte do modelo que governa a sua vida financeira. O condicionamento verbal é extremamente poderoso. O autor também conta a história de um dos participantes de um seminário que ele promoveu sobre Mente Milionária, chamado Stephen. O Stephen não tinha problemas em ganhar dinheiro, e sim em conservá-lo. Naquela época o Stephen ganhava mais de 800 mil dólares por ano, mas ainda passava sufoco, porque ele sempre dava um jeito de gastar todo o dinheiro, emprestá-lo ou perdê-lo em maus investimentos. O seu patrimônio líquido ainda era igual a zero. E aí o Stephen contou que quando ele era garoto, a sua mãe costumava dizer, os ricos são gananciosos, eles lucram com o suor dos pobres, a gente deve ter apenas o suficiente para viver, mais do que isso é cobiça. Ninguém precisa ser um Einstein para perceber o que se passava no subconsciente do Stephen. Não era de se admirar que ele estivesse quebrado. Ele foi verbalmente condicionado pela mãe a acreditar que os ricos são gananciosos. Consequentemente, a sua mente ligava as pessoas ricas à imagem de ganância, que é, obviamente, ruim. Como ele não queria ser alguém ruim, o seu subconsciente dizia que ele não podia ser rico. Além disso, Stephen não queria que a mãe dele o desaprovasse. É óbvio que pelo sistema de crenças dela, ele não teria a sua aprovação se ficasse rico. Assim, a única coisa que podia fazer era se livrar de todo o dinheiro que fosse além do necessário para o seu sustento. Porque, caso contrário, ele estaria sendo ganancioso. Ao escutar essa história, talvez você tenha pensado assim, Ah, entre ter riqueza ou ter a aprovação da minha mãe, eu escolheria ser rico. Mas a verdade é que a mente humana não funciona assim. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica ou as emoções que estão profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. E como é que termina a história do Stephen? No livro Segredos da Mente Milionária, o autor conta que ele ajudou o Stephen a traçar uma estratégia para conseguir enriquecer, sem perder a aprovação da sua mãe. Que foi a seguinte, Ela sempre adorou praia, Então ele investiu numa casa no Havaí, de frente pro mar, e agora ela vai todo ano lá passar o verão e ela acha fantástico que o filho seja alguém bem sucedido. Depois que a pessoa compreende como o modelo de dinheiro funciona, isso faz todo sentido. O condicionamento do seu subconsciente determina o seu pensamento. O seu pensamento determina as suas emoções. E essas determinam as suas ações, que finalmente determinam os seus resultados. São quatro os elementos-chave da mudança. Todos essenciais para a reprogramação do seu modelo de dinheiro. Eles são simples, porém muito poderosos. O primeiro elemento da mudança é a conscientização. Você não pode modificar uma coisa cuja existência você ignora. Para fazer a conscientização, escreva as frases que você ouvia sobre dinheiro, riqueza e pessoas ricas quando você era criança. Depois disso, você vai para o segundo passo, que é o entendimento. Você deve entender como essas frases vêm afetando a sua vida financeira até hoje. Após haver o entendimento, você vai para a terceira etapa, em que deve fazer a dissociação. Ou seja, você tem a opção de manter esse pensamento ou largá-lo. Baseado em onde você quer estar amanhã. Você percebe que certos pensamentos representam apenas o seu aprendizado passado. Mas eles não são parte da sua anatomia. Ou seja, eles não são quem você é. Você pode mudar o que pensa. Então, você vai para o quarto elemento da mudança, que é promover o recondicionamento da sua mente, instalando um novo programa que seja voltado para a riqueza. Você compreende que as coisas que você ouvia sobre dinheiro não eram necessariamente verdadeiras. E você opta por adotar novas formas de pensar que contribuam para a sua felicidade e o seu sucesso. Você pode até mesmo criar uma frase que sintetize isso. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que na sua infância as pessoas diziam para você que as pessoas ricas não são de Deus. Como se ter dinheiro impedisse alguém de ter espiritualidade. Você pode escrever uma frase que mude essa crença. Como por exemplo, Agradeço a Deus pela abundância da minha vida. Ou seja, você agradece a Deus por ele permitir que você tenha riqueza. Deus não está contra a sua prosperidade. E sim a favor. Aliás, eu proponho um exercício. Escreva nos comentários uma frase que seja uma mudança de crenças. Pense em alguma frase que você ouvia quando era criança. E escreva uma nova frase que reprograme e recondicione a sua mente. Tenho certeza que frases muito poderosas vão surgir nos comentários. Como eu expliquei no começo do vídeo, O condicionamento se estabelece de três maneiras principais. A primeira delas é a programação verbal, Que é o que você ouvia quando era criança. A segunda são os exemplos que você teve com pai e mãe. E a terceira são episódios específicos. Foram experiências que você teve quando era criança. Tudo isso moldou suas crenças sobre o dinheiro E ficou alojado no seu subconsciente. Para tornar-se rico é muito importante Que você entenda os três aspectos do condicionamento. Só que para não fazer vídeos muito longos, Hoje eu optei por falar somente a respeito da primeira influência Sobre o seu condicionamento, que é a programação verbal. Nos próximos vídeos aqui do canal, Eu vou falar sobre as outras duas influências. Então, mais do que nunca, eu te convido a se inscrever no canal E acompanhar a sequência dos próximos vídeos Para pegar todo o raciocínio e recondicionar sua mente Para obter riqueza e sucesso. O fato é que a pessoa que você é hoje Já conquistou tudo o que seria capaz de conquistar. Se você quiser conquistar coisas novas, Você vai precisar se transformar em uma nova pessoa. Uma planta não cresce mais do que o seu vaso. Você precisa expandir sua consciência. Elevar os seus pensamentos. Se existe algo na vida que você ainda não conquistou, Isso significa simplesmente que existe algo que você ainda não sabe. E eu sei o que é isso. Então eu peço que você me deixe te mostrar. Que me deixe conduzir seus passos. Se você sente que já está pronto para ter uma vida expandida e ampliada Do jeito mais maravilhoso que você sonhou, Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link para você clicar e conhecer o meu treinamento Chamado Mestres do Universo. São vídeos em que você vai adquirir o acesso Às lições mais importantes sobre a reprogramação mental E a lei da atração. Indo direto ao ponto, sem enrolação, Para transformar sua realidade. Tudo que você precisa fazer é assistir às lições e colocá-las em prática. É um treinamento altamente avançado e repleto de informações Que você provavelmente não vai encontrar disponíveis por aí Dessa forma tão direta, objetiva, descomplicada e acessível. Se o seu objetivo é conquistar sonhos e ter uma vida de liberdade, Você precisa desse treinamento Para que você se transforme em uma nova pessoa à prova de fracasso E passe a conquistar 10 vezes mais na sua vida. Ao longo das aulas eu vou te levar em um processo de tomada e expansão da consciência Tornar-se consciente é o primeiro passo No processo de mudança dos seus resultados. Você precisa aprender a pensar de verdade Só assim pode haver uma mudança de paradigmas Após ser capaz de identificar e mudar seus paradigmas Você vai começar a colocar novos conhecimentos em sua mente Que vão ser capazes de tornar real Até mesmo o seu sonho mais distante E assim por consequência você vai ativar o mecanismo do sucesso Em todas as áreas da sua vida Eu vou te entregar as estratégias poderosas Que são praticadas apenas pelas pessoas mais bem sucedidas Para você começar a moldar a sua personalidade E mudar seus resultados atuais E agora tudo está disponível para você De forma objetiva, simples e descomplicada E se você quer entender mais sobre os segredos da mente milionária Eu vou deixar aqui uma playlist de vídeos Para você assistir toda a sequência E fazer grandes transformações na sua vida Até!